Olá, espectadores do canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Hoje, abordaremos um tópico específico que pode afetar pessoas com artrite reumatoide, a subluxação atlantoaxial. Esta condição é uma preocupação particular para alguns pacientes e requer compreensão e manejo especializado. Vamos explorar o que é a subluxação atlantoaxial, suas causas, sintomas e abordagens de tratamento. O que é subluxação atlantoaxial? A subluxação atlantoaxial refere-se a um deslocamento parcial ou instabilidade entre as vértebras C1, atlanto, e C2, axial, na coluna cervical. Para aqueles com artrite reumatoide, a inflamação crônica pode afetar as articulações e ligamentos nesta região, aumentando o risco de subluxação. Causas e relação com a artrite reumatoide Vamos explorar como a artrite reumatoide pode contribuir para a subluxação atlantoaxial. A inflamação persistente e a destruição das articulações podem comprometer a estabilidade dessas vértebras, levando a uma condição potencialmente grave. Sintomas e riscos associados Abordaremos os sintomas típicos da subluxação atlantoaxial, que podem incluir dor cervical, rigidez, dificuldade de movimento e, em casos mais graves, complicações neurológicas. Discutiremos também os riscos associados, como compressão da medula espinhal e nervos. Diagnóstico e monitoramento Exploraremos como o diagnóstico da subluxação atlantoaxial é feito, incluindo exames de imagem e avaliações clínicas. Destacaremos a importância do monitoramento regular, especialmente em pacientes com artrite reumatoide, para detectar precocemente qualquer sinal de instabilidade. Abordagens de tratamento Discutiremos as opções de tratamento disponíveis, desde medidas conservadoras, como o uso de colar cervical, até abordagens mais invasivas, como a cirurgia, dependendo da gravidade da condição. A decisão sobre o tratamento será individualizada, considerando o estado de saúde global e as necessidades específicas de cada paciente. Finalização Encerraremos enfatizando a importância de uma abordagem multidisciplinar para o manejo da subluxação atlantoaxial em pessoas com artrite reumatoide. Se este vídeo foi informativo e útil, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com aqueles que possam se beneficiar e se inscrever para mais conteúdo relacionado à artrite reumatoide. Agradecemos por nos acompanhar neste episódio do canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Estamos aqui para apoiar você em sua jornada. Até a próxima, e lembre-se, estamos juntos para viver além da artrite reumatoide. E aí E aí E aí E aí E aí